A utilização deste equipamento não é mais luxo. Para muitos, o computador se tornou um item de primeira necessidade. Forma de comunicação, se quiser fazer uma pesquisa, tem que estar... Computador, então, para mim é minha vida. Em todo o mundo, estima-se que existam mais de 2 bilhões de computadores em uso. Só no Brasil, são pelo menos 85 milhões de máquinas em uso doméstico ou comercial. Esta feira, em São Paulo, comprova a evolução dos equipamentos. Na década de 60, o mouse era assim, de madeira e bem mais pesado. Ao lado, encontramos o mais moderno, leve e com sensor. Esse teclado veio para substituir as antigas máquinas de escrever, bem mais diferente do que o encontrado hoje no mercado. Fátima se surpreendeu com o primeiro computador portátil. Com a tela pequena e pouca memória, a máquina pesava 10 quilos a mais que os atuais notebooks. Carregar na bolsa, então, é algo impossível. Vai ficar para a história, né? Porque um desse aí nunca mais vai ser feito. Não cabe. Não cabe no bolso, nem na bolsa, nem na mesa do escritório. Esse super disquete chamou a atenção do carioca. Eu imaginava que era uma obra, uma estátua, alguma coisa assim, né? Uma peça de museu. Você achou, assim, de utilizar um desse hoje? É impraticável, muito grande, muito pesado, né? Não combina muito com o tempo de hoje, né? Outra atração é este robô, de 1,60 metros de altura, feito de sucata de computadores, que se movimenta até mesmo quando a gente pede. Tudo bem? O material que seria destinado ao lixo se transformou em objeto criativo e divertido. O simpático robô foi sucesso entre os visitantes, que até pararam para tirar foto. Bem divertido ele, hein? Muita gente nem percebeu, mas o famoso robô serviu apenas de exemplo de como é possível reaproveitar. Ele não é motorizado. Quem se escondeu por trás do material foi Paulo, popularmente conhecido também como robô. Acho interessante, hein? Agora que eu estou vendo que tem uma pessoa... O jovem já fez sete deles. Não pretende parar por aqui. Quer ajudar ainda mais na evolução da tecnologia. Olha, esses materiais eu pego pelas ruas, né? Ferro velhos, também o pessoal me doa aparelhos estragados, né? Aí eu conserto e tipo monto robôs com esses aparelhos e dou vida para eles, né?